Estrela que é exemplar, as flores do campo, nécta e geneseu Quem cria o tempo e quem canta sou eu, no inverno de galopo e na beira do mar O doutor Zé Neto nos engrandeceu, gostei do trabalho que esse pedro fez Na sua palavra sobra nitidez, ele é mais poeta do que mesmo eu Aqui o sucesso muito aconteceu, na sua maneira de vim declamar Tem o que o cliente dele precisar, e aqui eu cantando tenho o que preciso Seu trabalho é feito sem ser de improviso, no inverno de galopo e na beira do mar Esse é o cagaço do nosso juiz, pra cada volante que estava atrapalha Pela ventania que chega e farpalha, e essa é nossa pátria, e é o nosso sorriso É o nosso toque, do toque preciso, pra quem quer o toque para batalhar Pra quem quer me escuta e não veio brigar, vence no cagaço sem ser campeão Toca com seu toque sem ser gozadão, no inverno de galopo e na beira do mar Qual o grande amor tem o coração, pra o grande silêncio também tem a calma Depois do meu corpo eu tenho a minha alma, e eu busco a Jesus para a salvação Se eu quiser calor eu vou pro sertão, pra Itaporanga que é o seu lugar Lá no Piancó posso demorar, Itaporanga que é quase divina Puxo o Piancó e trago pra Campinas, plantado galopo e na beira do mar O Doutor Zé Neto sempre a medicina, e com essa força que ele envia Sente essa cultura, leva a poesia, não é pé de serra, mas parece mina É uma gotícula que traz a neblina, é uma fruteira igual ao do mar É mais um amigo que vem ajudar, vence sem cangaço, cruzeiro e fuzil É constelação do céu no Brasil, no inverno de galopo e na beira do mar Pedindo uma nota eu dou nota mil, esse camarada merece alugio Esse meu trabalho não tem desvario, já o seu trabalho é muito sutil Que seja em janeiro, que seja em abril, julho ou julho quando vão chegar O nosso trabalho não pode parar, é eu na cantiga, é ele operando É ele me ouvindo e eu firme cantando, no inverno de galopo e na beira do mar Eu que vivo viajando pra pisar em todo trilho Eu não vivo me cansando e confesso ser andarinho Rezo pra me ausentar, toço pra poder chegar e chegando me sinto bem Tiro cartão pra me embarcar no trem, cartão pra lá vai, cartão pra cá Vem esse cartão, ninguém vai, esse cartão, ninguém vem Tanto tem que mudar, tanto tá com o trem, não é teu, nem é meu Tem que mudar a ninguém, nem que vem, nem que vai, nem que vai, nem que vem Você vai ficar em casa também, sustentando o tamburete E quem não canta é gabineiro e não é cantor pra ninguém Caminho largo é estrada, vereda estreita é caminho O canto belo é passarinho, quando chega a madrugada Hora bela é alvorada, na hora que o dia vem, não é meu Tem que mudar a ninguém, eu tirei meu cartão pra mim Ai, é do trem, sem cartão, ninguém vai, sem cartão, ninguém vem Tanto tem como dá, tanto dá como tem Nem vem, nem vai, nem vai, nem vem, quem for populeta, faça assim também Carta pequena é bilhete, quem não canta é gabinete, não é cantor pra ninguém Não deixa a minha viola, que ela é minha Vou banheira, meu carro, não se atoa Na estrada brasileira, vou passando no obstáculo Para andar, um espetáculo, pra o povo que é que tu vem Tiro o cartão pra me barcar o trem Tiro o cartão pra lá, vai com o cartão Pra cá vem sem cartão, ninguém vai sem cartão Ninguém vem, não tem como dá, tanto dá como tem Não é tido, nem é de ver, não é nada Ninguém é o sem, eu digo, é o rio, é o rio, é o sem Eu venho, é a paz, é a paz, eu venho Esse é nosso tirinete, quem não canta é gabinete Não é tentou, mas não é o rio, não é o rio Casa de folha é latada, é um pote que mata Cheio de paredão, é a parede que tem na nossa morada A corrida é o vaquejado, onde muito lugar do tem Né, meu neto, eu nem doer pra ninguém Eu tirei meu cartão pra viajar no trem Sem cartão ninguém vai sem cartão ninguém Enquanto o vento vai da toa, não vem, nem tem, nem dá, nem dá, nem tem Se for um poeta, faça assim também Soldado novo é cadê, quem não canta gabinete Não é cantor, vai ninguém Sim! Eu canto em qualquer lugar, eu venço qualquer distância A minha vida é lutar, eu sou um vencedor sem ânsia Assim como essa conduta, e pra vencer eu levo a luta Trocando por mim, vou sem Tiro o gatão pra me barcar no trem O gatão pra lá vai, o gatão pra cá Vem cidadão ninguém vai cidadão ninguém Tem gente mesmo, tal, não dá, prazer eugotar, não tem Não é their, nem é meu, nem rolar a ninguém Bem é o pau, é o mal, é o bem, é vindhé Vem cidadão ninguém vai rinde, vem abenheiro, é vinden É que vem a fumada, fumada que vem e até lá A sua filha não é venha, armazém, a pessoa é preço ��seda é armazém, amém, é a reza, reza é armém Você, doidaro, não faz assim Quem é o fim dele vem, não canta gabinete Não é cantor Valeu! Nem vai, nem vai, nem vem Quem rouba o poeta, faça assim também Quem bate bravo é cacete Quem não canta gabinete Não é cantor pra ninguém Quando a sede é resistente O povo não se aquieta Falta água na valeta Para o fogo na vertente E sem a terra semente Aí nasce no verão Aí a vegetação Já deixa o campo pelado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão